O que a gente faz? Eu tô aqui numa condição de humilhação aqui, sendo torturado, por causa de uma regulação que até hoje não sai. Tô aqui mais ou menos, tô aqui há 10 dias, aqui em cima dessa cama, meus braços tão imobilizados, entendeu? Um tá quebrado e o outro tá partido, entendeu? Já tirei vários raios fris, mas até agora nada, aguardando essa regulação. Tem um pai, tem uma mãe que necessita de mim, é eu que tomo conta dele, é eu que tomo banho, é eu que faço todos os deveres dentro de casa. Mas devido a essa situação que eu me encontro aqui, eu não tenho um pão de socorrer. E por isso, eu tô pedindo uma ajuda a vocês, pela misericórdia de Deus, que vocês possam me acudir. Porque, órgão nenhum, ninguém toma providência. Já fui a vereador, já fui os órgãos competentes aqui da cidade, mas ninguém toma providência. E tô aqui já há 10 dias, me socorro, só tomando agulhada, só tomando remédio. E aqui tomo esse sofrimento e necessito de estar de volta aqui, trabalhar e cuidar do meu pai e da minha mãe, que tá lá dentro de casa, na mão dos outros. Entendeu? De favor. Aqui tá meu braço, um é que levantar, o outro tá aqui. Aqui as colheiras são. Pra tomar banho, eu preciso de pessoas aqui, que é que me ajudam. Tô aqui vivendo de doação, as pessoas que me dão comida na boca, que escovam o meu dente. E tô parindo sanitário, tem que ter duas pessoas pra me segurar, que eu não tenho apoio no braço. Tô aqui, meu senhor, em termos de... Tô totalmente aqui, abandonado aqui. É hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. E nada, 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 nada se resolve. Por favor, me ajude. Me socorrer. Não aguento essa situação. O braço dói muito. Dói, 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 dói muito. Deu uma tala, não passaram pra mim, não engençaram o braço, não fizeram nada, entendeu? Quem é que pode me ajudar numa situação dessa? Vem cá médico, sai médico, nunca vim ao hospital.